Duas crianças ficaram feridas em um acidente na Avenida Miguel Sutil. A reportagem é do Sarginho. Sai do local do acidente duas ambulâncias do SAMU, uma levando o motorista deste versa preto, que ficou com a frente completamente destruída, e também esta segunda ambulância que está levando as crianças que estavam no outro veículo, o veículo branco que estava com uma família. Gente, a gravidade do acidente, preste muito bem atenção você, meu amigo, e você, minha amiga. Ele vinha sentindo Varza Grande, olha só, aqui, gente, por esta avenida. Eu vou descer com o André aqui para vocês verem aqui, como foi o acidente. Ele vinha aqui, Varza Grande, para fazer o contorno e pegar aqui a Avenida Miguel Sutil. Ali à frente. Ele passou mal, teve um mal súbito. Segundo informações, teve um mal súbito e apagou. E aí, gente, ó, o veículo subiu todo esse canteiro aqui. Todo esse canteiro aqui. Veio parar no meio da pista da Avenida Miguel Sutil, gente. Ele foi atingido no meio ali, por este veículo branco. Aparentemente, não tem sinais de embriaguez. Ele fala que trabalhou muito, estava vindo do serviço e chegou aqui, apagou. E aí o veículo veio, acelerou todo, passou por cima do morro aqui, passou a pista e bateu no guardrail. Aí o veículo que trafegava na Miguel Sutil bateu na lateral do veículo dele. Ele estava sozinho. Agora o outro veículo já era a família, né? Duas crianças e a esposa e o motorista. As crianças, aparentemente, estão com algumas escoriações, sangue na boca. Mas já parou o médico aqui do SAMU, que estava saindo do serviço. Já examinou as crianças, parece que é só as escoriações. Também ajudou no socorro do rapaz aí do veículo. Bombeiro se fez presente, teve que cortar o veículo, porque ele ficou preso nas ferragens. Mas já tiraram ele e aí já estão sendo tomadas as providências aí. Com imagens André Rezende, apoio técnico Valdemir Guimarães, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade. Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade.